SENAI apresenta Presente na Vida da Gente A vida dentro de uma estação espacial é extremamente corrida. É um laboratório. Cada vez que você faz um experimento do seu país, para que a gente consiga desenvolver, como a gente desenvolveu lá na estação, um sistema de controle de temperatura e resfriamento de satélites, coisas que a gente não tinha no país e hoje a gente tem, é muito bom. Desde criança eu já deitava no chão lá de casa, eu ficava olhando para as estrelas, imaginando como seria a sensação de voar, como seria a sensação de olhar para a terra lá de cima. Entre o sonho e a realização existe um planejamento e existe muito suor. E o estudo, ele é o insumo principal de tudo isso. Eu fui aluno do SESI, fui aluno do SENAI. O SESI e o SENAI, eles foram, eu costumo dizer, que foram como a pista de onde eu decolei para realizar os meus sonhos. Quando você volta e encontra com crianças, encontra com jovens e ver o resultado, o impacto de uma missão como essa dentro da sociedade, é uma coisa bastante marcante. Cada vez que uma criança dessa olha para mim e você vê aquele olho brilhando, o que eu vejo ali é uma possibilidade de futuro. Você conseguir acender essa chama ali dentro dele, você já fez um ótimo trabalho. O SENAI esteve comigo, que eles sempre estiveram e estão junto comigo, não só naquele voo, mas durante a vida toda. E espero que esteja até os últimos dias. SENAI, presente na vida da gente.